Flávio Fernandes, que tá com informações sobre uma prisão de violência contra mulher, hoje cedo aqui na capital, é isso Flávio? Bom dia pra você também. Pois é, Jassaline, esse caso aconteceu no condomínio residencial Colinas de Gramamo, que fica no Colinas do Sul, aqui em João Pessoa. Uma mulher de 35 anos foi agredida pelo ex-marido, com quem conviveu por cerca de 13 anos. Ele teria chegado na casa dela na madrugada de hoje, no apartamento, na verdade, dizendo que queria pegar um celular. Ele disse que queria um ventilador, enfim, o fato é que eles moram no mesmo condomínio, ele em um apartamento, ela no outro. Na madrugada de hoje ele foi até o apartamento dela, dizendo que queria pegar um ventilador, ela dizia que ele pedia um celular, ela por não entregar, ele acabou entrando, agredindo ela, quebrando tudo dentro do apartamento. Ela conseguiu fugir, procurou a polícia, veio aqui a delegacia da mulher que fica na central de polícia no bairro do Geisel. Depois de ser ouvida, ela foi levada pelos agentes até o apartamento dela. Chegando no condomínio, quem estava na porta? O agressor. Ela apontou, disse quem era e ele foi preso, conduzido aqui para a central de polícia. Mas ele nega, ele diz que foi agredido por ela. Inclusive, eu conversei com ele agora há pouco, no momento em que ele saía aqui da delegacia, e ele disse que, na verdade, foi a vítima da mulher. Vamos ouvir. Por que ela lhe furou? Que você tentou tomar o celular dela, foi? Não, porque ela não queria me devolver o salário, dizendo que eu queria fazer coisa com ela. Ela disse que já tem um histórico de agressão, você viveu batendo nela, é isso? 13 anos de casamento, é isso? Passaram 13 anos de casamento, tiveram filhos? O suspeito foi identificado como Alisson, de 34 anos, foi preso em flagrante, inclusive a informação que ele já responde por outros crimes. Eu volto contigo. E ele queria o quê? Que ela apanhasse, já não bastasse, pode deixar a imagem dele aí, por favor? Já não bastasse apanhar, que ainda apanhasse e ficasse por isso mesmo, que ela nem sequer reagisse para se defender? Mas olha o tamanho desse cara, e ainda dizer que apanhou, olha aqui, eu estou todo cortado. Mas é muito vagabundo, é muito descarado, é muito cara de pau, e eu só espero que ele com essa cara de pau dele, continue preso, para não ameaçar mais uma vez, para não quebrar as coisas dentro de casa, porque é tudo muito brabo. A maioria dos covardes, eles agem dessa mesma forma, tudo muito brabo, na frente da mulher, que não tem compatibilidade de força, para reagir da mesma maneira que é provocada. Aí quando chega perto da polícia, viram uns cordeiros, o que são vagabundos, covardes, viram verdadeiros cordeiros, é capaz até da gente ter pena, se ouvir o relato de um cara desse. Mas está no lugar que deveria, atrás das grades. Que bom, que bom, tá? Agora volta pra cá, que eu vou mudar de assunto, também ainda na área policial, mas de novo?